Boa tarde minha gente, olha eu aqui gente e olha quem está ali E aí seu Carlos? Olá pessoal, boa tarde E aí gente? Boa tarde, boa noite, eu sei que agora você gosta desse vídeo né? É seu Carlos, então minha gente eu peço a vocês meus seguidores, assíduos, amigos que vão lá no canal do seu Carlos, bora é logo ali né seu Carlos? É bora é logo ali, eu agradeço a você por essa oportunidade de estar divulgando o meu canal através do seu canal Com certeza, é um prazer muito grande, o senhor é uma pessoa muito boa, sua família também Ontem a gente passou uma tarde maravilhosa Uma tarde maravilhosa, uma tarde maravilhosa, uma tarde inesquecível Porque pense como eu gostei daquele passeio Foi ótimo né? Foi ótimo demais Em si a viagem, até foi um pouco distante né? Mas a viagem em si, as paisagens que a gente viu durante o trajeto né? Até chegar ao nosso destino, foi desnubrando E o povo do sol Com certeza né? E o povo do sol, ali ficou na história, pense como foi lindo E quanto tempo, quantas vezes o senhor já veio aqui? Eu já, é a quarta vez com essa né? Quarta vez né? Quarta vez E o senhor mora em Porto? Porto de Galinhas Um dia eu vou lá conhecer, deve ser maravilhoso Pelos vídeos que eu vejo, é muito bom lá né? Eu espero você lá em Porto de Galinhas, em braços abertos Muito obrigada, muito obrigada É torta né não? É, eu gosto muito de cozinhar e alguns inscritos né? Ô Carlos, posta vídeo, posta mais vídeo você né? Aham É, você mostrando aí o que o senhor sabe fazer né? Com certeza Os pratos que você sabe fazer, aí eu gosto de, gosto muito de cozinhar e vai ver mais vídeos no canal sobre culinária né? Porque eu aprendi né, passar para as pessoas É, que inclusive o senhor já trabalhou também né? Com culinária né? Eu já trabalhei com massas né? Com pizza né? Eu tinha uma pizzaria, mas aluguei minha pizzaria E era muito prazeroso né? Quando você faz, algo que você faz, uma comida que você faz com amor Com certeza Que alguém vinha degustar da sua comida né? No caso das minhas pizzas E eu recebi muitos elogios mesmo, muitos elogios Com certeza, inclusive os meus Eu não deixo de assistir não E eu amei, senhor Carlos Gente, minha gente, vai lá no canal Bora, é logo ali Para assistir a Sarinha fazendo uma pizza né? Eu amei, eu amei Ela é muito espontânea né, senhor Carlos? A Sarinha é minha filha, pessoal, ela tem apenas 6 anos Mas pense numa menina desenrolada A Sarinha É pro seu pai Muito legal E agora vocês estão seguindo viagem né? Estamos seguindo viagem, vamos para Recife Porto de Galinhas agora São de 5 a 6 horas de viagem né? Vamos parar aí para almoçar Eu não quis que Cilindro fizesse almoço A gente vai almoçar na estrada Quando a gente veio almoçando em um restaurante Que é onde eu fiz uma amizade sensacional Uma amizade com o dono do restaurante lá Foi um momento muito gostoso Quando eu voltar, eu vou almoçar aqui Aí vamos almoçar lá né? É, vamos almoçar lá E é gostoso né? Que vai passando, vai viajando E a gente vai conhecendo as pessoas né? Mas é muito bom você viajar É muito gostoso Conhecer pessoas Conquistar novas amizades É muito prazeroso isso Com certeza, com certeza O senhor ontem gravou lá né? Onde nós fomos É Serra da... Eu não sei o nome Eu esqueci É Serra da Mandioca Eu acho que é isso né? É um lugar Tipo um bar né? Com música É Serra da Mandioca É, achei assim mesmo Serra da Mandioca Muito íntima Já fica em Alagoas né? Isso é Já fica em Alagoas A gente cortou ali a divisa né? É Ontem Olha aí Alaíde Olha aí os patolécos tomando banho Ah é Vamos lá Vamos para lá Ah eu vou ter que pegar vocês Essa aqui é a Sarinha né Sarinha? E aquelas pizzas Vai continuar fazendo para a gente? Olha o Fred Aham Olha a câmera Vai levar gatinho? Vai levar um gatinho Sarinha? Vai não? Esse é o João Né João? Muito conhecido aqui Boa tarde Olha as famosas Olha as famosas gente A Maria é esposa do seu Carlos E essa Eu não conheço assim Quem é você? Os Estados Unidos Aham Primeira vez Tá fazendo aqui? Tem turista Ah é? Só chique Mas o seu sotaque é meio assim De pernambucano não? Claro Ah você nasceu aqui Mas mora É um mistério É um mistério De pernambucano Com americano Aham É uma mistura Essa mulher é misturada É porque quando a gente está lá Fala igual os gringos Aí quando chega aqui A gente está na pernambucano Ah entendi É Vocês são bilíngues Né? É O Maria Ontem à tarde foi maravilhosa Né Maria? Foi gostoso Né? É Serra da Mandioca mesmo Gente? É Serra da Mandioca Né? É Serra Alto Paraíso É Eu amei demais Vocês gravaram Né? Vou colocar Já colocou o vídeo Hoje não? Vou colocar Então minha gente Eu peço a vocês Meus seguidores Que sigam Que vão lá né Seu Carlos Conhecer o canal de vocês Bora Com certeza Vocês vão gostar Né? Não esqueça Bora É logo ali Tá ok Então gente A gente vai se despedindo Por aqui né Seu Carlos É verdade Já com saudade Que o senhor vai Vocês vão Eu vou ficar mais um pouquinho Olha a vinda né É gostoso demais A partida é muito triste Né? Aham É verdade A gente tem que ir Com certeza Mas volta sempre Tem que ir embora Nesse paraíso Mas eu prometo Que daqui a 30 dias A 40 dias Estou aqui de volta Com certeza Com certeza Vamos com Deus Olha aqui gente Aqui na casa da minha famosa Simone Mendes Né? Isso E aí pessoal Muito bem Uma bondade Para cada um de vocês Né? Aham João Vem aqui Para o pessoal Ver você Meu João Acabou de jantar Né João? Olá pessoal Tanto cheiroso Gostoso E Simone Manda aí Para os nossos seguidores A boa notícia Sobre sua saúde Ah graças a Deus Olha aí Estou bem Estou bem Gente Estou bem Pra vista Que eu já tive Né? Estava Que eu não estava conseguindo Nem andar Né Simone Andar direito Toda Fora do esquadro Como disse Lene Com a junta Com a junta Mas já estou bem Gente Graças a Deus Viu? É isso aí Graças a Deus mesmo Né Simone Que o seu dia Também é uma correria Uma correria É Para o seu sininho Volta aqui Como eu falei No vídeo Volta de novo Meio dia Correndo De menino Para você Volta para lá E volta só No final da tarde Mas então Graças a Deus Né Simone Está ficando bem melhor Graças a Deus Cada dia Vai se recuperando A pessoa não tem Cuidado agora O negócio de peso Está se Se abaixando Se movimentando Mas está tudo tranquilo Na casa do seu sininho Eu tenho o maior cuidado Quando eu estou lá E tudo Não se envergar muito Mas ao tempo Eu vou me recuperando É Andando devagar É devagar Porque eu tenho medo De pisar em posto Né Olha lá É assim Minha coluna Qualquer desvio Eu já sinto logo Ah já entra em crise Né Já entra em crise E principalmente aqui Né Simone Porque aqui as pessoas A gente vê alguns vídeos Pensa que é reto Né Mas é tudo assim É tudo descido Descido e subida Aí você tem que Prestar atenção E pisa Né Se não Dá ruim de novo Dá ruim de novo Mas graças a Deus Está bem melhor Está bem melhor Graças a Deus E então Simone Vamos falar sobre Bora é logo ali O canal do seu Carlos Né O seu Carlos Né Então lá a gente Dá uma focinha Né É Com certeza Com certeza É um canal muito legal Né Ele mostra Porto de Galinhas A cidade Né Simone É cada vídeo lindo Né E também A arte culinária Né Que ele trabalhou com isso Né Mostra muita receita legal Né Verdade Então minha gente A gente pede a vocês Mó carinho Para irem lá Conhecer o canal Quem gostar Permaneça lá Dá uma força para eles Assim como estão me dando também Né Simone Como vocês Me deram a oportunidade também Né Estão me apoiando sempre Vocês possam ir lá E dar né Com certeza Vê deixar o like Compartilhar com o pessoal Já aprendi a falar isso Eu não conseguia Conseguia não Simone Aos pouco A gente pega manha Né É pegar manha Então Simone Eu quero mandar aqui Nós duas Né Os abraços Que as pessoas pediram aqui Que é Lindy Meire Guimarães Inclusive Lindy Meire Eu soube Lindy Meire Vai dar tudo certo Né Sim Então gente Não se esqueça Bora É logo ali É o canal do seu Carlos E que participa também A esposa Né A Maria As meninas Vitória Sarinha Então A gente joga vocês lá também Tá bom Beijo 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 Tchau 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 A gente Aquele abraço Tchau